Música 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 E eu fui matar com o Espírito Santo Meu irmão, pra levar o Espírito Santo E acenderá que no meio dessa praça Jesus está passando por aqui Meu irmão, é só começar a glorificar Começa a glorificar Uma chuva diferente agora está inundando A igreja da igreja da igreja É o farol de Deus, é o que eu quero O calor que eu ganho hoje está queimando Destruindo Olha o que aqui em você Vem a custar de tudo, todo sabe comer E já fez a eternidade que não vai ser E já fez o inimigo fugir de você O amor é que me parece a tua alegria A igreja da igreja A igreja da igreja da igreja E já fez o meu irmão, a história que não vai ser A igreja da igreja da igreja E já fez o meu irmão, a igreja da igreja E já fez o meu irmão, a igreja da igreja E a group members de Deus Ele diz também É a group members de Deus O futuro vai vencer Doleza e 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 doleza. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí o nome de Jesus E a conversa com Deus Aleluia, Aleluia, Aleluia E nós sabemos que só, como a bênção e ação Eu julgarei, recebe aí, recebe aí, recebe aí Esse lado tem poder, esse lado tem vitória Aqui na frente tem dor, aqui no meio do lugar Aqui no meio do lugar, a liberdade não existe mais Eu sinto o nome de Jesus Vem embora, aqui no meio do lugar Aqui no meio do lugar, a liberdade não existe mais Eu sinto o nome de Jesus Aqui na frente tem dor, aqui no meio do lugar Aqui na frente tem dor, aqui no meio do lugar Aqui no meio do lugar, a liberdade não existe mais 500 graus de puro, o povo só me contém Amém Amém Glória a Deus aí Amém Glória a Deus aí Glória a Deus Glória Glória a Deus Amém Glória a Deus 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 Quando eu digo pra você assim, repese comigo Sabe o que que é? Sabe o que acontece? Quando eu falo assim, repese comigo Não assim É pra que você entenda aí E ele tem o mesmo mistério que eu tô falando. Porque às vezes ele entra no mistério e a pessoa não vai lá de uma chiclete. Aí eu chamo a minha irmã, faz comigo assim. Pra você começar a profetizar também e receber a minha irmã. Em nome de Jesus eu profetizo nessa noite. O poder que eu estou sentindo aqui você recebe aí em nome de Jesus. O poder que eu estou sentindo aqui você recebe aí em nome de Jesus. Ele está passando aqui. É, amados. O meu Jesus amado. Onde ele chega, o milagre acontece, sabia? Onde ele passa, o milagre acontece. Tem gente que fala assim, eu não sinto nada. Esse povo me arrasava, pai. Aí tá o outro que até gostaram também, né? Quando nervoso, eles só ficam gritando. Por que que eles riem e cantando, pessoal? Eu sou que é gostoso, eu acho que você que é, né? Como é que você tá gritando pelo seu tio? Eu sou que você que está gritando pelo seu tio. O que que você está gritando pelo seu tio? O que que você está gritando pelo seu tio? Jesus está fazendo, Jesus está aqui agora, Jesus está aqui, o milagre está acontecendo aqui, a Bíblia conta a história de uma mulher que durante 12 anos sofreu por enfermidade e não conseguiu se curar, a Bíblia diz para mim que ela gastou o seu dinheiro, ela não tinha em paz, de repente você está aqui, tem dinheiro, mas não tem como resolver o seu problema, mas de repente eu falo, Caceli, meu problema é dinheiro, meu problema é saúde, a Bíblia tinha dinheiro, ela não tinha saúde, e eu te digo nessa noite, o meu estocinho é o meu de Misericórdia. Você crê que ele está aqui no seu lugar? Eu creio agora, porque eu só vou com dinheiro, meu amigo, antes mesmo, na prefeitura entrar em contato conosco, e nos convidaram a estratégia política, eu já estava parabenizando hoje demais o defeito, e toda a sua coletiva. eu quero dizer, querida, querida, porque a lua é uma coisa, eu não vou passar de evento quando nesse dia 10 dias só ministrando de são para a cidade? Eita glória, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus aí? Aplausos E não, Jesus, querida, 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 querida. E eu não digo isso só porque eu vi não, eu espero que eu vejo que não é, mas se eu vier com algum glória a Deus, porque isso tem que acontecer quando eu vou dar uma guarda, porque um evento como esse, tem alguém bebendo, tem alguém cheirando, tem alguém se matando, tem alguma coisa aí, só tem uma guarda aqui, só tem ideia, não fui, mas fui no santo de Deus. O que tá sentindo ele aqui? Ele tá passando por aí!